Vocês sabem que eu brinco com os nomes dos alunos, né? Eu brinco bastante com os nomes dos alunos, né? Com Y, com não sei o que, né? Mas, eu gostaria de saber, hoje aqui, no meio de nós, existe algum professor ou professora que você tem um nome muito diferente? Um nome muito peculiar, levanta... Você, você, de óculos ali, toda... Como que é seu nome, querida? Silvônia. Noia. Você vê como uma letrinha tá ruim de ser mexida, hein? O nome é igual DNA, mexer um detalhe dá ruim. Silvônia. É o Silvônia. O senhor é aqui. Silvônia. É o Silvônia. Você, você já perguntou pros seus pais por quê? Silvônia. Hã? Sua família, você é Silvônia? Eu sou Silvônia. Sua irmã é o quê? Eu sou Silvônia. Camila com dois L. Ah, mas perto de Silvônia... Você podia ser Silvana com dois N. É, né? Ó o povo, é... Porque... Tá. E aí, quem mais tem irmão? Hã? Silvônia. Silvônia. Aí... Hã? Hã? Silvônia. Silvônia com Y no final. Nossa. Aí, parece o nome de incorporadora. Ah, eu fiz o empréstimo lá no Silvônia com Y no final. Silvônia e Camila. É, nitidamente a Camila foi desejada. Como que... Como que é lá? Como que é a organização? Quem que é primeiro, segundo e terceiro? Quem veio primeiro? Você, Silvônia? Aí, ó. Arriscaram no C. Aí detentaram no Silvônia. E aí, quando viram que não era a solução, eu falaram... Ih, se fode, Camila. Aí, deu tudo certo. Silvônia. E você tem filhos? Não. Se tiver, não vai se vingar. Não vai botar... Brueno. Felípio. Ah, Felípio. Entendi. Alguém tem mais? Eu vi alguém sinalizar. Aqui. Como que é o seu nome, filho? Brador. Hã? Brador? Brador. Não, isso aí é raça de cachorro, não é? Brador? Não. Rapaz, comprei dois Brador lá. Rapaz. Menino. Rapaz, ó, com pedigree. Dois Brador. O rapaz lá não tava querendo, que deu crida. Deu mais de quinze Brador. Ó, eu peguei dois. É Brador. Como que é o nome do seu pai? Brador. 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 Brador? Brador. Brador. O seu pai guardou rancor mesmo. Não, esse aí foi o dia que eu tiver um filho. Brador. O fazedor de Brador. Brador. Ó. Ele se vingou da sua avó? Como que é a sua avó? Doze filhos, sua avó? Olha, os doze apóstolos. Hã? Tudo com Brá? Ah, não. Brasor. Brandinat. Ah, não. Você tá inventando. É possível. É sério? Ah, colocou o Brasil de trás pra frente, que não tinha mais. Hã? E o... Lizar... Lizarbi. Nossa, se ela morasse na Noruega, tava fudido, né? Quer dizer... Brair? Branir? Brasília? Brasileir? E Brasília? A Silvona tá se sentindo agora. A Silvona... A Silvona... A Silvona acabou de perdoar, e o pai e a mãe, nesse momento final. Te perdoa por tudo que vocês me fizeram. A Silvia... Obrigado.